Questão 2, CMC, prova 2022, sexto ano. Reduzir a quantidade de gás carbônico emitida pela humanidade, antes que o aquecimento global atinja níveis graves, é tão essencial quanto difícil. Em 2019, a humanidade gerou 52 bilhões de toneladas de cegás. A China sozinha foi responsável por quase um terço desse total. O gráfico seguinte apresenta, em porcentagem, a produção de cegás em 2019 de alguns países. Aqui, então, a gente tem esse gráficozinho em barras, né, galera? Olha só quanto cada país liberou, certo? E vejo aqui, ó, cada barrinha aqui representa um país. Essa primeira aqui, por exemplo, representa a China. E nos diz aqui, logo acima da barra, ó, que ela sozinha foi responsável por 27% aí dessas emissões, beleza? E aqui daí a gente tem os demais dados para os demais países, né? Vamos seguir aqui daí a leitura. Considerando os dados do enunciado e do gráfico acima, quantos bilhões de toneladas de gás carbônico em 2019 a China liberou a mais que o Brasil? Aqui, então, a gente tem as cinco alternativas, né, pessoal? Lembrando aí, o a mais significa a diferença, né? Ou seja, eu posso perfeitamente pegar ali o valor da China, né? Melhor, calcular o valor aí em toneladas liberado pela China, depois eu pego o valor em toneladas liberado pelo Brasil e faço a diferença entre eles, certo? Vou chegar aí no valor, tá bom? Só que aqui, galera, eu vou seguir um atalho, eu vou seguir aqui daí uma rotina de cálculo que vai fazer com que nós cheguemos aí a resposta de uma maneira mais simples e mais rápida, tá? Mas qual seria ela? Dá uma olhadinha aqui, ó. O problema é que é saber o a mais com relação China-Brasil, né? Então, vamos ver aqui, ó, galera. A China aqui, ela liberou 27%, que é essa barrinha aqui, né? Tá bom? E o Brasil aqui, ele liberou 2,8%, né? Que é essa barrinha pequenininha aqui, tá? Então, em vez de calcular quanto em toneladas cada um deles liberou, que seria simplesmente fazer 27% de 52 bilhões, que é o total dado aqui pelo problema, né? Certo? 52 bilhões de toneladas, tá bom? Seria pra China, então, fazer 27% de 52 bilhões, aqui fazer 2,8% de 52 bilhões e depois calcular a diferença, eu vou de maneira direta calcular essa diferença em porcentagem. Aí, depois, essa porcentagem de diferença, eu calculo essa porcentagem de 52 bilhões, eu já chego aí na resposta de uma maneira um pouco mais simples, beleza, pessoal? Assim, claro, quem seguiu essa primeira rotina aí que eu falei, certo? Você fez as contas certinhas, chegou no resultado, tem problema algum, só que levou um pouquinho mais de tempo, né? Aqui a gente vai ganhar um pouquinho de tempo. Então, olha só, galera, se eu fizer 27 menos 2,8 aqui, ó, 2,8, é vírgula embaixo de vírgula, né? Completo com zero aqui e faço a continha, ó. Então, 0 menos 8 não dá, então 7 fica 6 e 1 pra cá, 10 menos 8 dá 2, 6 menos 2 dá 4 e baixo 2 aqui. 24,2% aqui, né? Então, é a porcentagem de diferença. E agora, conforme eu disse, né, que eu vou fazer, 24,2%, deixa eu pegar a cor branca aqui que é melhor, 24,2% de 52 bilhões, né? Aqui daí tem um outro bizuzinho aqui pra vocês, galera. Tem gente que provavelmente foi lá e escreveu 52 bilhões, encheu aqui com um monte de zero, né? Não precisa, tá bom, galera? Até mesmo porque aqui, né, o problema é que ele perguntou quantos bilhões de toneladas. Então, eu trabalho aqui com 52 direto em bilhões e a resposta aí a qual eu vou chegar no final, né, ela já vai estar também em bilhões, então não precisa fazer isso, tá bom? Então, aqui daí eu vou simplesmente calcular 24,2% de 52 mesmo, eu já vou chegar à resposta, tá? Lembrando aí, né, galera, palavrinha D aqui no estudo de frações, porcentagem é uma fração, né? Ela implica aí pra gente em multiplicação. Então, o que eu vou fazer aqui é simplesmente 52 vezes 24,2%, porcentagem aqui sobre 100, né, certo? E aqui a gente já sabe a rotina de cálculo a ser seguida, né? Eu posso pegar os 52 e dividir por 100, certo? E depois multiplicar por 24,2, ou posso fazer o caminho inverso, ó. Posso multiplicar primeiro aqui e depois dividir por 100, que é simplesmente pegar a vírgula e andar duas casinhas pra esquerda, beleza? Aqui nesse caso, galera, eu vou multiplicar primeiro pra deixar a vírgula maior, né, assim, mais casos com a vírgula pro final, tá bom? Então, vamos lá, ó, 24,2 aqui, ó, você liga, você liga, 24,2 vezes 52 e vamos lá pro bagulho, né? 2, 2 dá 4, 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 2 dá 4 aqui, mais, agora, vezes o 5, ó, 5 vezes 2 dá 10, 0 sobe 1, 5 vezes 4 dá 20, mais 1 dá 21, 5 vezes 2 dá 10, mais 2 dá 12 aqui, né? Beleza? Agora é só somar. 4, 8 mais 0 dá 8, 4 mais 1 dá 5, 2 e 1. Lembrando, aqui, né, eu tenho uma casinha decimal no total em todos os fatores, então aqui também tem que ter uma casinha decimal, vírgula aqui. Lembrando, a gente ainda tem que dividir por 100, né, assim, pegar aqui do valor aqui, né, do resultado e dividir por 100 aqui, conforme eu mostrei pra vocês. Mas dividir por 100, pessoal, é só andar com a vírgula duas casas pra esquerda, né, quando eu divido por potências de 10, 10, 100 mil, 10 mil e por aí vai, né, é só andar com a vírgula pra esquerda, tantas casas quanto a potência de 10 tem de zeros, que no caso duas casas, então pega a vírgula e anda duas casinhas aqui, ó. Isso aqui, então, vai ficar aqui, ó, a vírgula fica aqui, né, vou cortar aqui daí, vai ficar 12,584 bilhões aqui daí, então, né, é a quantidade de toneladas que a China emitiu a mais do que o Brasil, que foi exatamente o que o problema pediu, né. 12,584 aqui daí, então, alternativa correta, portanto, pra gente de letra B.